E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre a Betfair A plataforma que eu tinha visto os anúncios ali do... Aquele jogador de futebol, Rivaldo Eu vi também o Ronaldo Não o Ronaldinho Gaúcho, que ele é outro Ronaldo Fenômeno, eu vi também a propaganda deles Falei, cara, eu vou testar essa casa aí, parece bem legal Comecei a testar essa casa, tá? Testei ela durante ali uns 40 dias Falei, pô, essa casa deve ser de confiança, né? Os caras famosos ali dando a cara ali pra... Pra mostrar a casa, deve ser boa No geral, pessoal, eu achei bem legal os jogos novos Jogos no lançamento, tem bastante joguinho, bastante variedade Os jogos não travam, tá? Joguei vários joguinhos lá Ganesha, Fortune Rabbit, Fortune Tiger Ninja Crash Powerbuzz Joguei vários jogos lá e nenhum travou A casa ali tá dando um retorno e tal Porém, no geral, quando eu fui sacar lá Não consegui sacar da Betfair Porque eles não tão liberando saque Então eu achei isso aí muito, muito ruim Nessa casa aí, que eles não tão pagando, tá? Apesar de ter o nome dos jogadores Os jogadores lá, o Rivaldo e o Ronaldo e tal Mesmo assim, eles não tão pagando Certo, eles devem ter pago lá pra eles fazerem propaganda Com certeza pagarem, eles não iam fazer propaganda de graça Mas a casa, no geral, é ruim Porque não tá pagando, pessoal Não tá pagando aí pras comissões de jogos Então, assim, não achei legal isso aí E, em paralelo com essa casa Eu tava testando outras casas também E essa outra casa que eu tava testando Essa tá pagando direitinho Tô conseguindo sacar toda semana lá Semana passada eu fiz mais ou menos uns R$1.100 Jogando o Fortune Rabbit Jogo do Coelho, pra quem não sabe Fiz lá Saquei, coloquei lá, cadastrei minha chave Pix Saquei, entrou na hora Entrou em coisa de 2, 3 minutinhos Entrou na minha chave Pix Entrou na minha conta Então achei bem legal essa outra casa aí Tá funcionando Até pra te ajudar Eu vou deixar aqui o link aqui do site oficial Da casa que eu me cadastrei Tá aqui embaixo, tá? Essa outra casa aí que tá pagando direitinho Vai tá aqui na descrição do vídeo E no comentário fixado pra você Ô pessoal Eu espero de coração Que esse vídeo tenha te ajudado aí Tá? Que você não perca dinheiro com a Betfair Não perca seu tempo Assim como eu perdi o meu Que você consiga aí Se cadastrar na sua outra casa E consiga sacar Depois que você consiga se cadastrar Comenta aqui embaixo nos comentários Pô, consegui cadastrar Essa semana fiz tanto Fiz tanto Consegui sacar e tal Me fala aqui nos comentários Que eu quero saber Como que tá indo aí seu saque Se você tá gostando da casa Da sua outra casa aí E tal E é isso pessoal Se você gostou do vídeo Deixe seu like aí pra ajudar o canal Se você tiver alguma dúvida Alguma sugestão Deixa aqui embaixo nos comentários Que eu vou responder o mais rápido possível Um forte abraço E até mais